E agora tem as informações completas do mercado de café com o Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Após atingir o preço médio de R$ 1.505,00 a saca na última semana de setembro, que foi o maior preço médio do ano, isso para um café tipo 6, bebida dura e 86 defeitos, o mercado recua e apresenta duas semanas de baixa. Esta semana, o preço médio vai fechando a R$ 1.440,00 a saca, contra R$ 1.470,00 na semana anterior. Em Nova Iorque, a queda foi de mil pontos para cada semana de outubro, saindo de R$ 269,00 na última semana de setembro, para R$ 249,00 de dólar por libra-peso nesta semana. A queda de preço desta última semana foi motivada por conta da previsão da chuva, o que de fato aconteceu nos últimos dias. Isso, além do movimento de realização de lucros, já que a estiagem prolongada acelerou anteriormente a alta ocorrida durante o mês de setembro. Mas é preciso considerar que o mercado apresentou uma queda importante na segunda-feira e, a partir daí, fez uma escadinha de alta, o que demonstra, mesmo com a chuva, um suporte em torno de R$ 245,00 de dólar de dezembro para Nova Iorque e R$ 1.420,00 no mercado físico. Enfim, apesar da chuva, a gente já sabe que existe um prejuízo ainda não quantificável para a safra do próximo ano. Agora, o que manda no mercado é se essa chuva vai se prolongar ou não. Isso determinará o preço para os próximos dias. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.